Algum dia você imaginou que aquele menino lá do Jaboatão Ia se tornar esse homem amado pelo Brasil? Eu achei que o povo ia ter ranço de mim, ia me tirar com 99% Eu não imaginava, Jesus não vai gostar de mim E quando eu saí que eu vi que fui muito acolhido, eu fiquei muito, muito grato E o povo gosta da cacorrada Se você saísse rejeitado, igual a Jaqui quer tombar O que você faria? Amigo, eu já falei com a Sarah, eu combinei com ela A gente ia comprar uma burca, se arrumar todinho e fugir, né? Porque... O que já mudou na sua vida desde que você saiu do BBB? Eu sempre fui muito sincero lá dentro Eu falei assim, gente, eu não tô indo pra ganhar Quem não quer um milhão e meio, né? Que o pobre não vai redescer Mas pra gente que é pobre, que luta, que pega ônibus Quem não tem nada, qualquer 50 mil é muito Então eu não queria ganhar, eu não precisava ganhar um milhão e meio Eu queria ganhar algo que deixasse minha mãe confortável Então quando eu ganhei o carro, que eu fiquei... Tá tudo certo, pra mim, olha, eu não preciso mais de nada Gil, você foi foda nessa edição do BBB A sua energia contagiou a todos que estavam aqui As festas, amor, só dava você Esquece Mas me conta, como é que você vai fazer pra, né? Conciliar essa loucura toda? O meu foco é meus estudos Acho que a educação tem que ser valorizada É o que eu amo Eu já falei pra várias pessoas E é verdade, não minto não pra agradar, não Eu gosto de estudar, se for pra ficar com o boy Ou fazer uma conta, meu, faça conta Então eu vou seguir o meu PHD que eu amo E a ideia é o seguinte Meu foco vai ser estudar Mas eu vou tirar um dia ou outro na semana Lá na Califórnia, que eu vou morar Com meus gringos lá, lindos, louros, férios pra dar E durante esse processo de estar estudando Eu quero ter, eu não tenho vinho pra fazer Um negocinho aqui na internet Não sei como é que vai ser meu contrato Mas tentar estender, ver o que é que vai dar Se vai rolar, se não vai Por enquanto, até setembro, eu quero só ganhar dinheiro Em nome de Jesus Aí depois, só viver Vai continuar a ganhar dinheiro Ao ano, os próximos anos, tudo Se te jogasse numa ilha E tivesse Fiuk, Arthur e Lucas Mas você só poderia ficar com um Com quem você ficaria? Mas vai ficar quanto tempo? Ah, o meu? Eu pergunto Defende, defende Gente, ele é terrorista demais Porque meu amorzinho, amor, é Fiuk E pra um Yengu, 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 Yengu de 24 horas Arthur e Lucas Os dois? Aí faço com os três também, amigo As suas caixas de perguntas Você não faz vídeo como eu faço respondendo Mas as suas respostas são, assim, ícones Teve uma Que não sei o que que ele Que que ele Que que ele Que 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 ele Que que ele Que a mulher te perguntou E você falou assim Respondeu que não era petisco Foi uma coisa que eu adorei E isso é uma das coisas Que eu fico Mais feliz Que a gente consegue Mostrar pra outras mulheres Que a gente não precisa Necessariamente De De Tá com alguém De ter um homem Pra gente ser quem a gente é Quem entrar na nossa vida É pra somar É pra somar Não pra ser mais um problema Porque problema a gente já tem demais É verdade Eu fui empoderada lá atrás, né, Jojo? Então Eu já vi cantando com a chave O que eu pensava Era peito tampando a barriga A barriga tampando aquelas coisas Mas mesmo assim Eu não tava nem aí Quando você tá fazendo show Você não dança Porque tem que manter a postura Ou porque você Não é de dançar mesmo É tímida Isso, eu não sou de dançar mesmo No palco Porque é o que acontece Eu tenho que ficar com o microfone No copo da cerveja E focando no repertório Maravilhosa Viu, moço? Agora sim Porque eu vou dançar Vai me atrapalhar toda Então eu tenho que focar na música Na música No copo e no microfone Errada é muita coisa, Jojo Tem um momento certo Eu tenho que dizer Fato pra tudo Você é uma mulher Que taca fogo No colchão Ou deixa que eles fazem o trabalho Eu não sou muito de carinha Eu gosto daquelas coisas de calcinha Pro lado, sabe? Aquelas coisas antigamente De escada, de prédio, de lixeira É bem esse ritmo Gosta de uma pegada Meu carinha E eu já tinha gravado, né? O DVD O CD, DVD, tudo junto E faltava uma música E eu falei que não ia gravar Não vou gravar essa porra Não vou gravar esse caralho Eu sou boladona mesmo E foi a música que me consagrou Tá vendo? A gente paga a língua Paga a língua Jesus do céu Escolhe uma Eu vou escolher uma? Isso Eu vou na rosa A rosa é o seguinte Alguma vez já pegou um boy na balada Achando que ele era um príncipe E na hora H Era mais princesa que você? Olha, amor Eu acho bem difícil Ser mais princesa que eu Mas já Caiu no conto Famosa panqueca Quando esquenta, vira Ou de flertar Flertou achando que ia ser tudo Ah, você não sabe o que aconteceu Comigo em Noronha, né? Tinha um boy Estilo Léo Santana Eu bati o olho nele Eu falei Meu Deus, que homem Eu tava com umas tranças Igual as terminadoras do futuro Eu falei Não posso fazer feio Fui nadar Linda Saí sensualizando pra ele, né? Daqui a pouco o homem Vem na minha direção Assim, ó Eu falei Puta que pariu É agora Respira O que eu vou falar? E eu Se ajeita, se ajeita Né? Aí ele Quando ele chegou perto de mim Jajã Mulher É, eu sou muito sua fã Ah, Jajã Jajã Tira o céu Eu fiquei arrasada Aí ele falou assim Ei, meu marido tá ali nadando Também ama você E eu sem som, sem imagem Aí ele É, você tava me dando mole Eu falei Não, impressão sua Só tava olhando Não, que isso Isso não é do meu caráter Caramba Eu falei Olha Eu dei mole pro marido dos outros E se você for o Léo Santana De Fernando de Noronha Manda uma mensagem pra gente Que eu vou entrar em contato Agora Escolhe uma, Jojo Escolhe uma A Rosa já foi Vou Vou na No castanho claro Pra homenagear Danilo Que ele que me atura Já arrastou um boy gato E quando ele tirou o tênis Você achou que ao invés de pé Ele tinha um queijo gorgonzola Me ligar Ah, gente Não, eu já Eu expulso lá Porque eu não tenho paciência Mandou embora, né? Mas também tem que se Então Eu não levo pra minha casa Porque se me quer Tem que pagar um hotel, né, filho? Deixa os meus lençóis Aqui, bonitinho Não, é porque É, é, é Eu falo pra todo mundo Que sexo é uma troca de energia, né? É verdade Então, assim Você tem que saber Quem você tava levando pra sua casa Quem tá deitando na sua cama E eu sou muito chata Você tem essa coisa também? Tenho essa coisa também E graças a Deus Não tive nenhum contato aí Com o nosso amigo do queijo brie Tô de boa, por enquanto Vou ficar de boa Glória, são suas Qual você escolhe agora? Ó Eu quero ir na vovó aqui, ó Na grisalha Na grisalha Já deu mole pra um fã Da plateia durante o show? Jordan Olha Passou uma lembrança ali, hein? Passou uma lembrança Gente Que delícia Ai, olha Me deu um arrepio Me deu um gatilho Nossa, cara Lembrei de um episódio tão gostoso Enfim Momentos Você nem já respondeu Não A Jojo Não precisa falar nada, né? Bota pra fora essas lembranças aí Ainda mais A gente tá em Bangu Só tem a gente aqui Conta tudo Ah, Jojo Prefiro não falar Você não vai comentar Você tá amarelando A Jojo Não pode pipocar, Jojo Vai ter punição Tá pipocando Vai ter que pagar o castigo Não, gente Eu vou parar de me expor Ah